E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, em que eu tô ficando muito feliz pelo jeito que tá andando, pelo jeito que tá indo as coisas, que no caso é a nova casa que eu comprei pros meus pais e pra mim. Gente, cês tão ligado que eu moro aqui nessa casa de gravação, é uma casa da hora, né? Já comentei com vocês que eu amo essa casa aqui, eu acho ela uma casa muito da hora. Só que eu acho que nada melhor do que a gente ter o nosso próprio cantinho, ter a nossa própria casa, não é mesmo? E por isso eu comprei uma casa e dei de presente pro meu pai e pra minha mãe, aonde eu vou ter um quarto junto com eles nessa casa. E essa casa, desde o momento em que eu peguei ela, eu já comecei a fazer uma reforma, tipo, completa nela. Praticamente eu vou reformar a casa inteira, velho. Pensa num sonho que eu tô vivendo, esse sonho de poder dar uma casa assim pra minha família, o sonho de tá podendo reformar uma casa, deixar ela, tipo, top, deixar ela show. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá indo o processo lá. Faz uns dias aí que a gente não vai lá e bastante coisa andou rolando lá na casa. Bastante coisa andou sendo reformada, bastante coisa foi instalada, coisa nova. Tá rolando muita coisa na casa e eu quero mostrar pra vocês como que tá indo tudo isso aí. Eu não vejo a hora dessa casa ficar pronta pra mim ter minha garagem zona, que vai ter uma garagem zona muito louca, né? A gente precisa de uma garagem porque, olha isso aqui, uma moto, duas, três. Tem a Today que tá vindo aí de São Paulo, né? Então, além de carro que tem ali o Uno, a Amarok e o R8, que logo, logo tá chegando aqui em casa. Então, mano, tô muito ansioso pra essa casa ficar pronta. Vocês não têm noção. Até meu cachorro aqui, ó, tá animado, tá esperando. Ele tá com essa cara, rapaziada, porque ele acabou de subir em cima da mesa ali e comer o resto de comida que tava ali, né? Por que que você foi lá? Por quê? Por que que você comeu a comida que tava ali em cima? O resto de comida? O resto de comida é de humano, não é de cachorro, não. Olha a cara que ele olha, mano. Olha a cara que ele olha. Não, sério mesmo, mano. Você tá de brincadeira comigo, senhor Jack Daniel. Você tá de brincadeira. Olha bem aqui pra mim. Olha bem aqui pra mim, ó. Nunca mais faz isso, beleza? Beleza, mano. É nóis. Então, vamos lá agora. Já deixa o likeão aí, que ajuda a gente demais nesse vídeo. E eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Eu acredito que tem uma galera aí que tá acompanhando desde o momento em que eu fiz a compra da casa e quer saber como que tá indo. Então, eu acho muito importante esse vídeo, até porque a gente consegue mostrar todo o trajeto. Porque quando a casa ficar pronta, ela vai ficar completamente diferente do dia em que eu comprei. E eu tenho certeza que vocês vão curtir ver essa casa pronta, mano. Então, bora lá comigo. Bom, cheguei aqui. Ó, essa frente aqui, até agora, foi feito o piso, né? Vai colocar agora o granito aqui, mano. E fazer a pintura dessa parte. No caso, aquela parte ali vai ser colocada um piso, né? Aqui, ó, tinha uma árvore. Foi trocado por essas plantinhas aqui. Que ficou bem melhor do que a árvore. Sabe, era uma árvore grande, meio feia, assim. Eu não gostava muito daquela árvore, não. Pra ser sincero pra vocês, viu, galera? Ficou bem legal. E aqui, mano, vamos abrir. Vamos abrir nossa porteira. Aqui, ó. A porteira da casa, mano. Dão Mike 021. Vou terminar mais como aqui. Então, vamos, ó. Abrir aqui, ó. Aqui tá a sala. Mano, aqui, ó, tem as cores, tá ligado? Em que foram pra escolher. Ficou essa aqui, essa daqui. Tem uma outra ali, ó. Outra cor aqui. Cor bronta de feijão. Nunca vi isso aqui na vida. Isso aqui é a cor bronta de feijão. Eu sei que a cor que eu escolhi pra ser aqui dentro vai ser essa daqui, ó. Essa daqui. Tem mais duas aqui também, ó. Que no caso, eu acho que é a mesma que tá ali. Eu acho que é pra ter uma noção maior ainda de como que vai ser. Tem essa aqui, ó. Dubai, hein. Não sei não, né, mano. Será que nós vai de Dubai? Como que nós vai aqui? Eu sei que, ó, o negócio é o seguinte. Aqui, temos aqui a sala de jantar, tá ligado? Já colocamos aqui uma porta nesse banheirinho, né? Eu não sei onde tá a chave, mano. Acho que tá trancado, ó. Maçanetinha nova, tá ligado? Portas. Quem é que eu falei desde o começo lembra que as portas eram marrom, né? Então, olha aqui, ó. Não é mais marrom, tá ligado? Agora a porta aqui, ó. É branca, mano, ó. Maçanetinha nova aqui também, tá ligado? A nossa garagem toda branca. Ainda falta terminar a garagem, né? Porque tem um buraco aqui, ó. Que foi feito... Eu acho que é uma questão de... Uma tampa, tipo, pra quando for fazer serviço ali. Coisa desse tipo, né? E, mano, tá ficando bem legal. Ó, aqui tá com um piso, né? Um piso novo. Ó a pintura, rapaziada. Tá vendo a pintura? Essa aqui é a nova cor já, mano. Essa aqui é a nova cor. Tá faltando dar uma limpadinha aqui nesse vidro. Mas, ó. E essa lâmpada, ela tá com alguma coisa assombrada aí. Não é possível, né, mano? Vocês viram aquela piscando também, ó? É só eu que tô vendo. Essa lâmpada aqui tá esquisita, mano. Essa aqui, ó. E essa aqui, ó. E a nova cor. Essa cor aqui chama... Cor iceberg. Iceberg. Chama essa cor aqui. Ficou bem legal, né? Ó, cozinha. Tá ficando show, ó. Pizinha ali debaixo. Vai colocar uma luzinha ali também. Ficando um negócio assim, nervoso. Aqui, ó. Não tinha essa pedra aqui, ó. Foi colocada agora, né? Pra separar aqui esses dois ambientes. Aqui também, ó. Foi colocada. Não tinha. Aqui, o rapaz ainda vai colocar. Por que que ele não colocou ali ainda? Porque ele tá fazendo a escada. E eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando a escada também. Ó, esses armários aqui, lembra? Que eles eram marrom, ó. Ó, ficou branco. Ficou bem mais bonito. Agora, eu vou mandar trocar isso daqui. Que eu achei meio feio isso aqui, né? Bem, bem, bem esquisitinho mesmo, né? Sai, vou colocar outro cromadinho. Acho que um cromadinho fica mais bonito ali, né? Fala aí pra mim. Vocês acham? Acho que um cromadinho, né? Um cromadinho vai ficar show de bola, velho. Vai ficar show de bola. Vamos pra essa parte aqui? Arriba. Essa parte aqui, ó. É uma parte em que tá quase pintada, quase 100%. Porém, ele não terminou ainda por conta da chuva. Temos um tempo maravilhoso aqui em Londrina. E, ó. Aqui, ó. Vocês tão vendo que tá incompleto, né? Mas ali, ó. Já não tá. Aqui, ó. Já tá aqui, ó. Na cor iceberg também, mano. Tá na cor iceberg. E essa daqui é a escada. Lembra que eu falei pra vocês que ele tá mexendo na escada? Então, ó que legal, mano. Que tá ficando a escada aqui. A escada não tinha essas pedras aqui por enquanto. Tá colocando aqui agora. Então, tá ficando um negocinho bem legal. Ó, pedrinha aqui também, ó. Ali, ó. Mano, isso aqui é uma parada que valoriza muito a casa, tá? Tipo, esses detalhes assim. E eu acho legal, né? Porque valoriza na casa, né, mano? Que mal que tem. Eu sei que agora, nossa, a escada aqui, ó. Tá bonitinha. Olha aí, é. Nossa, até gostoso de descer, hein? Olha que legal, mano. Agora falta esse lado aqui e lá em cima. Isso aqui deve dar um trabalho, mano. Porque olha o jeito que ele corta, velho. Olha o jeito que ele tem que cortar pra ir fazendo os encaixes, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Parece aqueles Lego, né? É, sei lá, aqueles brinquedos. Ó, uma parada assim sinistra. Aqui também, ó, gente, ó. Tem esse quarto. Vocês lembram que tinha um armadiozão enorme aqui? Então, não tem mais. Não tem mais. Ó, ó, o que que virou aqui? Estirou aqui o gesso inteiro. Tirou os armários que estavam ali na parede. Tem um pouquinho de sujeira aqui ainda. Mas logo, logo, eles vão deixar isso aqui pronto, né? Por que que eu tirei esses armários e vai pintar, vai fazer tudo de novo aqui? Porque aqui vai ser um estúdio de gravação na casa dos meus pais. É isso aí, mano. Vai ser um estúdio de gravação, velho. Então, tipo assim, quando eu quiser gravar alguma coisa em um cenário, um lugar fixo, provavelmente aqui vai ser o lugar mais adequado que eu vou ter na casa aí com a minha família pra poder gravar. Afinal, vai ter a casa de gravação. Vamos continuar com a casa de gravação. Só que a nossa casa definitiva tem que estar preparada pra receber nossos vídeos, pra mim estar produzindo os vídeos aqui pra vocês, né? Aqui, ó, tá quase pintado tudo também, ó. Ó, vocês estão vendo aqui que aqui tá na cor, né? Aí na parte de cima ainda não foi. Mas logo vai, ó, a parte de cima ali. Vai pintar isso aqui também. Eu sei que aqui, ó, já tá indo, mano. Tá bem avançado aqui o negócio. Mike, mas por que que não pintou aquela parte ainda? Por conta da chuva, tá ligado? Olha como o muro tá molhado, pra vocês terem uma ideia. Então se chover enquanto a tinta tá secando, vai dar problema. O pintor falou pra mim que tem que esperar pelo menos umas 10 horas aí, né? Sem tomar chuva, senão perde a pintura. Essa parte aqui da casa, ó, que já tá pintada. Mano, vai ficar muito bonita, né? Aqui, ó, não vejo a hora de pintar aqui, velho. A hora que pintar aquela parte ali, mano, é onde vai ficar o espetáculo, tá ligado? Enquanto a gente olha daqui, a casa tá com a cara, assim, de um pouco destruída, um pouco de, né? Que não tá bem cuidada. E óbvio, ela não tava bem cuidada. A casa tava praticamente abandonada. E ó, pra vocês terem uma noção, tá ligado? Na hora que pintar toda ela, mano, vai ficar naquela cor lá do cantinho. Essa cor aqui do cantinho, sabe? Então vai ficar bem bonito. E não vai precisar dar um jeito aqui nesse muro, mano. Que tá dando um rolo ali, porque o muro tá tombando, tá ligado? É, dá medo, mano, dá medo, quer ver? Sabe por que dá medo? Vocês vão entender, mano. Olha o jeito que tá aqui o muro, rapaziada. Olha isso. O muro tá com uma barriga, mano. Então esse muro aí, Jesus amado, dá até medo de ficar perto dele, mano. Porque se a pessoa, se ele cai na minha cabeça, olha o tamanho dele, velho. Então tá aí, atualizações aí da casa nova, como que tá ficando. Tá quase pintada já. Tá ficando bem bonita, né, mano? Com certeza, acho que muita gente aí vai gostar. Logo, logo, se Deus quiser, ela tá pronta. Tem bastante coisa pra fazer ainda. Vai demorar um pouco. Vou ter que ir mostrando pra vocês aos poucos mesmo. Até porque estamos terminando a parte de dentro. E essas partes aqui, ó, que ainda não estão prontas. Por exemplo, vocês lembram que tinha uns vidros aqui. A gente tirou pra fazer tudo isso aqui. Logo, vai colocar de novo. Vai colocar do gesso aqui, ó. Mano, foi feito muita coisa já, viu? Bastante mesmo. Aqui, ó. Aqui vai ser nosso futuro estúdiozinho. Atrás dessa porta. Vai estar aberto. Tem que não entrar por aqui daí, ó. Tá fechado. Mas não entra por aqui, entendeu? Olha aí, que legal, mano. Top, né? Bom, é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de ver o progresso da casa mais uma vez. De como que tá indo. Logo, logo, isso aqui vai estar pronto. Vai estar show de bola. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima. O nome é nóis. Valeu e fui!